Tem três processos, 48.500, 5, 8, 9, 9, 2012 e 9, 4. Prorrogação a partir de 15 de abril de 2013 das tarifas da Cooperativa de Retraficação Rural da Região de Promissão fixadas na resolução homologatória 1.133 de 2011. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Senhores, aqui é a mesma coisa. A data, inclusive, é a mesma, 15 de abril de 2013, a data de aniversário da cooperativa. Eu também passo ao dispositivo em que voto por prorrogar a partir de 15 de abril de 2013 as tarifas da CERPRO fixadas nos anexos 1, 2A e 5 da homologatória 1.133 de 2011, definir os valores do quadro S, a convigência a partir de 15 de abril até 14 de abril de 2014, desobrigar a CERPRO do recolhimento de valores referentes à RGRSCC e estabelecer os novos valores da CDE e do PROINF. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclam que a diretoria decidiu também, por prorrogar, a partir de 15 de abril de 2013, as tarifas da CERPRO fixada nos anexos aí mencionados, a resolução homologatória 1.133 de 2011, nos termos do voto do relator. O próximo rétão. O próximo rétão. O próximo rétão.